E aí Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu queria um achante, mas que não seja aquele ali. Em qualquer outra. Aquele ali do pozinho? Isso, esse mesmo. Já estava tomando aquele ali? Sim, eu tomei, mas não me fez efeito nenhum. Eu queria ver algum outro que fosse mais forte. Tá, mas quando tu comprou aquele ali, te deram alguma instrução de como tomar ele, como preparar? Sim, tudo certo. Eu tomei, eu diluí, tomei bastante água durante o dia. Inclusive tomei mais de um e mesmo assim não fez efeito. É, talvez não seja aquele o achante adequado pra ti. Eu vou ver o outro, tá? Eu vou te indicar esse aqui. Esse aqui faz efeito um pouco mais rápido do que aquele outro. Tu pode tomar 15 gotas dele e ele faz efeito de 6 a 12 horas depois. Só daí tu cuida o horário que tu vai tomar pra ver se depois desse tempo de 6 a 12 horas tu vai estar em casa pra ficar mais confortável pra ti. Entendi. Quantas gotas mais ou menos eu coloco? 15 gotas. Tá, 15 gotas. Certo. 6 horas. É, se eu chego em casa mais ou menos umas 6, então tomei meio dia. Isso. Mais ou menos. É, se tu vai ficar em casa de tarde, né? Uhum. Tá. Porque daí, quando ele fizer efeito, seria bom que tu estivesse em casa. Entendi. Então tá, vou levar ele mesmo. Uhum. Mais alguma coisa? Ah, sim. Eu precisava comprar um shampoo aqui. Eu vou fazer rapidinho, tá? Isso lá, pode deixar passar no caixa. Obrigada, de nada.